O consulado Palmeiras realizou para as crianças da creche Os Samaritanos uma festa denominada Porquinho da Páscoa. Nossa equipe esteve no local e mostra pra você. Hoje a gente está fazendo uma ação social da Páscoa para os samaritanos. A gente fomos buscar ele de trenzinho na creche, trouxemos ele aqui em duas viagens para a gente fazer um café da manhã e vamos entregar um presente da Páscoa para cada criança. É tradição já vocês realizarem esse tipo de ação? Isso, já está virando rotina para a gente. Cada parte comemorativa a gente faz um tipo de evento. Então a gente aderiu fazer para a criança, pegar creche, porque fica mais representativo. Ô Fábio, e de onde vocês tiraram essa inspiração? Porque aqui era um local onde torcedores do Palmeiras se reuniam para assistir um jogo, para conversar, bater papo. E daí vocês começaram com essas ações. De onde vocês tiraram essa inspiração? Sim, as ações eram assim. Como a gente é um consulado, a gente tem algumas regras. O consulado, a gente pega a diretriz do Palmeiras, a parte oficial do Palmeiras. Então, cada comemoração, a gente recebe alguns folders e um trabalho específico social que a gente tem que fazer também. E sem contar que a gente também gosta já de fazer. A gente já fazia isso antes. Então a gente já agrupou esse consulado, essas coisas novas que eles importaram para a gente e estão executando. Ah, legal. Então vocês seguem um diretório. Sim, sim, exatamente. Bem assim. Bom, tá. Eu vi que vocês já trouxeram o Campinho da Paz. Agora vocês estão aqui com os samaritanos. Como é que vocês fazem para definir a instituição que vocês vão receber? Assim, a escolha, a gente não tem muito critério, sabe? A gente reúne a diretoria e vamos assim, jogando o ar. E aí, moçada, vamos para onde? Aí alguém solta alguma coisa e a gente vai atrás. Legal. Bom, hoje é uma comemoração da Páscoa. O que as crianças vão receber? Hoje elas vão receber um kitzinho com chocolate. Dentro vai ter uma mensagem do consulado do Palmeiras, daqui de Batatais, timbrado. Uma mensagem muito bonita, é importante para eles também. E é só chocolate, então eles vão adoçar a vida aí. Sem contar esse momento de descontração aqui, brincando, o passeio que vem de trenzinho. Isso, sem contar descontração. A gente colocamos o telão aqui para eles, colocamos o desenho. Eles já assistiram o desenho, já correram, já brincaram. Já está tudo familiarizado aqui com a gente. Ô, Fábio, mas se tiver aí algum torcedorzinho aí, corintiano, santista, são paulino, como é que faz? Ah, e duro que tem. Tem são paulino, santista, são paulino. A gente recebe da mesma forma, a gente não tem problema com esse tipo de pessoal, não. Que legal. Bom, e para vocês conseguirem aí o financiamento, vamos dizer, disso, porque vai dinheiro. Você tem que comprar ovo, você tem que comprar as coisinhas que eles vão comer aqui. Como é que vocês fazem com isso? Algum patrocínio, vocês se juntam? Então, a gente tem um grupo de mensalistas que a gente mesmo, a gente já se auto se contribui, né? E mais uns amigos cegados também aí, e enfatizando aí também as outras torcidas também. A gente tem amigos aí, São Paulino, Cristiano, Santista, que ajudaram a gente também. Então, não fica só restrito a palmeirense. Então, assim, é uma ação que é para a comunidade inteira. Então, não é só palmeirense que participam. Legal. Bom, e de repente aquela pessoa que está assistindo a gente, que não sabia desse espaço, de repente é palmeirense, vocês fazem encontros aqui para curtir jogos juntos. Então, se aquela pessoa que está assistindo quer fazer parte, como é que é? Sim, com certeza. Agora, na quinta-feira, a gente vai ter a semifinal contra o Novo Horizontino. No jogo, acho que é 9h30 ou 9h45. Então, a gente vai estar aqui a partir das 6h da tarde, fazendo um churrasco, tomando aquela cerveja e batendo aquele papo descontraído, como sempre. E é só chegar? É só chegar aqui que a gente conversa. Bom, então, para quem está assistindo, qual que é o endereço daqui? Aqui o endereço é Centro Comunitário dos Bancários, né? O endereço é exato, 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 é sem número. Então, é fácil de chegar. Centro Comunitário. Só chegar aqui e já vai ver o espaço. Só chegar e entrar aqui dentro, procura a gente que vai ser feliz. Para nós é maravilhoso. Quando o Fábio entrou em contato, falando do todo o trabalho que o pessoal tem, dos torcedores do Palmeiras, a gente ficou muito feliz e muito grato. Porque, assim, como é importante, né? Desde o passeio do trenzinho, esse café da manhã é maravilhoso, né? Esse amor que o pessoal fez com tudo, com muito carinho, né? Então, para nós é maravilhoso, é mágico. Esse momento é muito especial para todas as vossas crianças. E é legal porque é uma interação, né, Eliana? Eles vêm aqui nesse espaço, acabam conversando com os adultos aqui, sabendo histórias aí do Palmeiras. Em contrapartida, ganhando um chocolate, valorizando a Dafa. Sim, sim. Eu falo assim que é tudo muito especial. Porque é importante a criança também sair da escola. Isso também é educação, né? Ela conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. Então, a gente está muito grato por todo o carinho e todo esse movimento que o pessoal fez, né? A gente sabe que eles falaram com várias pessoas, entraram em contato com várias pessoas. Então, assim, a nossa gratidão em nome do presidente e todos os funcionários da creche, por todo esse carinho. Obrigada, Eliana. Uma feliz paz para todo mundo, que a gente tenha muito mais amor e muito mais Deus no nosso coração. Como é que é o seu nome? Giovana. Giovana. E o que você está achando desse passeio de hoje? Muito legal. É? Você também fica lá no Samaritanos? Sim. Há quanto tempo? Esse ano que eu entrei. É? Qual é o seu nome? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Você é palmeirense? Eita, mas o que você está fazendo aqui no Reduto do Palmeirense? É... Não tem problema, né? É. Qual que é o seu time? São Paulo. São Paulino no Reduto Palmeirense. Mas veio aqui ganhar ovo de Páscoa dos palmeirense? Sim. É isso, gente. As crianças não perdem tempo, eles querem aproveitar, né? Como é seu nome? Eloá. Eloá. Pelo menos você é palmeirense. Ih, cadê? Precisa chamar aqui o coordenador, porque não tem palmeirense aqui. Como é que faz? Você é palmeirense? Não. Ai, 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 ai. Eu sou Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians aqui no espaço do Palmeiras. Mas gosta de ganhar um chocolatinho? Sim. E tá esperando ansiosamente? Sim. Sim. Como é que foi? Saíram da escola, vieram de trenzinho pra cá? Sim. Gostou do passeio? Muito. Como é seu nome? Camille. Aqui, ó, Camille, todo mundo, a meninada aqui feliz. Não tem palmeirense, só tem corintiano aqui. Mas estão felizes aqui nesse momento importante, recebendo aí o carinho do pessoal aí, que faz parte aqui desse diretório do Palmeiras, né? Que já é um hábito eles realizarem essas ações e hoje estão aqui, feliz da vida, comemorando esse momento. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri